Amigos, tudo bom com vocês? Olha eu aqui mais uma vez e a pauta de hoje, do assunto de hoje é o pastor Eliseu Rodrigues. Você gosta do pastor Eliseu Rodrigues? Você respeita como homem de Deus? Eu quero dizer pra você aqui, eu quero dizer que tem uns vídeos pra colocar pra você aqui, mas eu quero dizer que eu tô aprendendo a respeitar muito o pastor Eliseu Rodrigues como homem de Deus. Tanto como homem de Deus e como servo do Senhor. Eu tenho que me assentar aos pés dele e aprender muito com esse homem. Sim, tenho mesmo. Eu não vou mentir pra você. Eu tô aprendendo a respeitar profundamente o pastor Eliseu Rodrigues. Eu vou colocar um vídeo aqui pra você ver o que o pastor Zé Gomes fala sobre isso aqui, do que o Eliseu Rodrigues. Pera aí, pera aí, eu vou colocar pra você também. Mas veja esse vídeo aqui antes. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui em Criciúma, Santa Catarina, com o querido pastor Eliseu Rodrigues, que vai estar ministrando hoje à noite. Convidamos a todos os irmãos, aqui está o profeta de Deus, revela CPF, RG, cartão do SUS. Não, meu irmão. Vai tremer tudo. Traga sua Bíblia e nós vamos falar da Palavra de Deus hoje à noite. E vai ter uma revelação também. Pois bem, você pode ver que esse vídeo aí, apenas eles combinaram em falar isso pra fazer uma graça. E para também criticar quem cobra para fazer revelação, quem cobra o Pix para poder orar. Isso aí é uma crítica bem importante, porque tem muitas pessoas fazendo isso. Mas o que eu quero falar aqui é muito mais importante do que isso. Espere aí. Mas antes, se você, assim como eu, aprendeu a amar e a respeitar o ministério do pastor Eliseu Rodrigues, deixa aí o seu joinha. Se inscreva se você ainda não é inscrito. E faça o seu comentário sobre o que você acha do pastor Eliseu Rodrigues. Queridos, quer ganhar até 10 mil reais usando apenas o seu celular no conforto da sua casa? Eu já falei aqui um milhão de vezes e vou tornar a falar, porque isso é bom demais. Isso vai mudar a sua vida. Entre no primeiro comentário fixado, fala com o Ed, ele vai disponibilizar pra você um mini curso gratuito onde você vai aprender a como começar a ganhar dinheiro através da internet. Existe um mini curso gratuito, depois tem um curso completo, entenda isso. Mas entra aqui, tem um papo com ele gostoso, tem um papo bem firme com ele, que vocês vão chegar a um consenso. Vamos ao vídeo de hoje. Pastor Eliseu Rodrigues. Queridos, vocês sabem que eu critico muito pastores que cobram para pregar, pastores que vivem uma vida luxuosa e com o dinheiro da igreja. Pastores que vivem aquilo que os fiéis não conseguem viver. Carro de luxo, casa, mansões, vivem trajados de roupas finíssimas. Tudo com o dinheiro dos fiéis. Eu critico muito isso. Mas o que o pastor, o Ziel Gomes vai falar do pastor Eliseu Rodrigues, é algo que eu estou aprendendo a admirar nele. Eu não sei se isso é geral. Veja aqui o que eu quero comentar com vocês. Veja isso aqui. Tudo que o pessoal bota hoje, irmão, já as mulheres daquele tempo botaram. E aí, o apóstolo São Paulo, ele vai dizer, assim não é a mulher cristã. A mulher cristã tem traje decente, porque lá em Corinto, e também lá em Éfeso, tinha mulheres que elas pegavam os cabelos, e elas banhavam o cabelo de ouro, só para mostrar para a pobrezinha que ela não tinha aquele negócio, o cabelo dela banhado de ouro. Tinha delas que comprava as roupas mais caras. Está aí no texto. Mais caras para se exibir. Ela não usa esse vestido aqui que eu uso. Aí o Paulo diz assim, não procede a mulher cristã. A mulher cristã não é arrogante. A mulher cristã não se exibe. A mulher cristã não anda fobando. Tem irmã que foba. Foba. Ela chega para a gente só para dizer que tem uma chacra. Oi, irmão. Você não quer ir na minha chacra? Precisa não, a gente vai sabendo. Tem delas que só para dizer que tem um carro novo, ela já entra sacudindo a chave. Aí humilha a outra irmãzinha. É assim. Eu fui pregar no local e quando cheguei lá, aí é um povoadozinho. Um povoadozinho humilde. Aí pronto. E o irmão sem jeito, o pastor. Aí quando ele terminou, tarde da noite, aí ele disse, pastor, a cidade mais próxima aqui é uns 70 quilômetros. E aí eu reservei o hotel lá, tem ar-condicionado. Eu disse, o quê? Ele disse, aqui eu não tenho ar-condicionado. Eu disse, irmão, eu sou é preto, irmão. Nasci e fui no mato. Eu vou dormir aqui na sala. Não, mas na rede tem muita muriçola. Eu disse, não, não tem problema. O pastor, você não vai inventar. E ele todo sem jeito. Aí a pessoa disse, não, é o seguinte, eu tenho que entender que Deus me deu um ministério maior. E aí tem que me honrar. Já, já tu cai. Porque Deus não dá a glória dele. Pronto. Aí ele disse, não, bota bem aqui. E a Deirinha dorme lá onde? Não, ela dorme lá pela varanda também. É assim. Aí pronto, nós botamos mais rede. Dorme em mim, eu estou aqui pregando o evangelho. Mas tem gente, irmão, que é uma besteira. É assim. Aí é pregador, é cantor. Até o pregador, ele disse, pastor, eu vou pra aí, vou pregar. Aí está o dia, pronto. Aí é desse jeito. Olha, teve aquele pastor Eliseu. Aquele, né? Eliseu. Eliseu Rodrigo, né? Ele pregou aqui, não foi? Não é minha. Se pregou aqui, não cobrou nada. Mas deu um dinheirinho pra ele, não deu? Deu, pronto. Ele não cobrou nada. Foi questão nossa. Porque é assim que o homem de Deus faz. Ele não cobrou nada aqui pra nós. Nem exigiu nada. Negócio de pregador andar exigindo hotel, exigindo. Isso aí não é de homem de Deus e nem de mulher de Deus. Exigindo 30 mil, 40 mil, 25 mil pra pregar. Isso não é de homem de Deus e nem de mulher de Deus, não. A mulher de Deus, o homem de Deus, não tem esse negócio. Hoje mesmo um ligou pra mim. O irmão que dirige está aí. Ele sabe disso. O irmão ligou pra mim. O pastor Zé, nós queremos saber quanto é seu cachê. Nós queremos trazer aquilo. Ele tem um cachê aí, irmão. O cachê é só eu mesmo que vou. É assim. A gente tem esse negócio. Quando os irmãos chegam lá, o que o irmão quiser me dar, eu recebo. Porque aí pronto. Mas eu não cobro nada. Não cobro nada. O pastor dá um bom testemunho do Elisio Rosic, falando que ele não cobrou nada para poder pregar na igreja lá. Eu não sei se isso é geral. Se você sabe se alguma igreja ele cobrou, você pode comentar aqui. Mas eu achei interessante, da qual o pastor Elisio Gomes deu o testemunho que ele não cobrou nada para poder pregar. Que ele não cobrou nada. E isso é interessante nós aprendermos. Por quê? Porque quem prega o evangelho de Cristo tem que viver o evangelho de Cristo. Se você prega o evangelho de pureza, de santidade, você tem que viver de acordo com aquilo que você prega. Se você critica os profetas do Pix, você não pode cobrar para poder pregar. E o Elisio Rodrigues, assim como eu, critica muito profetas do Pix, Leonardo Salles, a pastora Renalda Carvalho, entre outros. Então se ele cobrasse para pregar, e se ele cobra para pregar, seria ou é uma incoerência. Mas segundo o pastor Elisio, ele não cobra nada para poder ministrar a palavra de Deus. E isso aí é interessante. Porque a palavra de Deus não é comércio. E é por isso que eu tenho aprendido a admirar o pastor Elisio Rodrigues. Já tive que, uma vez ou outra, alguma divergência com aquilo que ele falou, com aquilo que ele defendeu. Mas eu estou aprendendo realmente a admirá-lo como servo de Deus. Estou aprendendo a admirá-lo. E hoje em dia está muito difícil você admirar alguém. Você conhecendo a vida da pessoa, você conhecendo a vida do pregador, do pastor, está sendo difícil você admirar alguém. Porque quando você vai pesquisar a vida dos pregadores que estão em evidência, você se decepciona. Mas, graças a Deus, que ainda existem remanescentes que não abandonam a fé, que não negam a sua fé. Porque para mim, quem cobra para pregar está negando a sua fé. Está negando a palavra de Deus. Deus não... Jesus não nos ensinou isso. Jesus nos ensinou a viver pela fé. Jesus nos ensinou... Quando você vai ver a vida dos discípulos, como que esses discípulos iam pregar na cidade? Os discípulos iam sem cobrar nada e as pessoas abençoavam a vida deles. As pessoas ofertavam a vida deles. E eles não passavam fome. Então, queridos, é isso que nós devemos fazer. Esse vídeo de hoje é um vídeo simples. Eu estava sem muito o que falar, mas eu tenho que alimentar esse canal com vídeos todos os dias. Então, por isso eu trouxe um conteúdo mais leve. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus.